Olá, boa noite. O meu nome é Rui Cruz, venho de fazer o casting. Muito bem, muito bem. A hipótese podes começar quando quiseres, estás a apontar. Nós estamos só aqui a apontar, portanto, quando quiseres. Ok, ok, vamos lá então. Só aqui, pegar umas coisas e... Desculpa, desculpa. Mas o que é que estás a fazer? Estou a fazer o casting. Agora como é que vocês preferem, depois eu ponho-me ali de quatro no chão, ou dobro-me na mesa e vocês depois metem o que quiserem. Estas por acaso, não é para dizer nada, mas estas são giras porque vibram, fazem coisas... Nós só queremos que digas as falas, é só para dizer as falas. Falas? Mas que falas? Não quero preciso saber falas, para ser ator era só ser violado. Ninguém me falou de falas. Então e agora? Agora não sei. Não sei. Eu até tinha trazido uns noodles com o Rui Penol, se vocês quisessem sacar um Cosby. E agora isto não é? E se batesses uma Sarapitola e eu ficava ali no canto a ver olhar para isso? Se calhar isto já andava para o papel secundário, ou não? Está bem. Vamos rolar isso. Vra, 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 Vra. Ora então, parece que há mais violadores e predadores sexuais em Hollywood do que em válidos judeus, não é? Com que caralho? Deve ser por isso que ele se chama Oliudo. Porque lá todas as ereções são sagradas. Perceberam? Oliudo são as ereções. É um humor de fonética. Pois é, todos os dias aparece mais um acusado. Harvey Weinstein. Kevin Spacey. Louis C.K. Bill Cosby. Charlie Sheen. Ben Affleck. Casey Affleck. Porque estes assédios também podem ser um negócio de família, não é? James Toback. George Takei. Brett Ratner. Dustin Hoffman. John Travolta. O Diablo. Roman Polanski. Gary Gordard. Jeffrey Tambor. E a lista continua por aí fora. E todos com carreiras de sucesso. Aliás, aqui se vê o país de merda que nós temos. Porque nos Estados Unidos um agressor sexual faz TV, faz cinema, ganha milhões. Em Portugal. Trabalha numa sucata e faz vídeos para um canal de Youtube com menos subscritores do que o meu. Pray for Raquel. No total são já centenas dos artistas que vieram ao público dizer que foram molestados, violados, assediados. Aliás, acho que o único artista em Hollywood que não foi assediado foi o Joaquim de Almeida. Vai à merda. Isto é muito triste. Toda esta situação é horrível. Se bem que também tem a sua certa piada, não é? É que inseguros, como são os atores, devem estar milhares a perguntar se porque não foram eles os violados. Tentos de mal. 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 Oh, oh, oh! Tô bom! É na clínica, não tô tão louco! Mas tem sido mesmo horrível! E não só para as vítimas, para nós também, fãs. Porque, de repente, metade dos nossos ídolos são tarados e, pior de tudo, são criminosos. Michael Jackson, Louis C.K., Jimmy Page, Pete Townshend, Kevin Spacey... Porra, a minha lista de artistas favoritos mais parece um chato da Deep Web. É que às vítimas ainda lhes deram uns papéis nos filmes e uns milhares nos acordes, a nós, fãs, só nos deram foi discussões no Facebook sobre se é possível separar o artista da sua obra. Sim, porque isto tem sido uma das maiores discussões nos últimos dias. Se é possível separar o artista da sua obra. De depois destes escândalos devemos deixar de consumir as obras destes artistas. Por mim, posso dizer que ainda hoje ouviu o My Generation e o Aniol continua a ser dos meus filmes favoritos. Mas há pessoal que defende que não se deve ler, ouvir, ver, nada que tenha sido feito por pessoal com comportamentos errados. E por mim tudo bem, eu desejo-lhes uma ótima vida ao ouvirem Creed e serões a lerem o Sandálias de Prata da Cristina Caraslindas, porque de facto devem ser as únicas obras que sobram. Cada um com as suas opções e a vida é bonita e é assim. Mas claro que isto não chega porque estamos em 2017. Catchphrase! E como ser livre em 2017 passou a ser uma coisa má, já há pessoal a dizer coisas como esta. Porque claro que faz sentido. Assim sendo, proponho que se troquem todas as guitarras Led Zeppelin por dedulhados do João Só, todas as frases do Oscar Wilde por emojis e todos os quadros do Picasso por fotografias do Vidal Visado. Se bem que neste caso se calhar até... não me importo. Não percebo, não percebo este extremismo nem esta ânsia que este pessoal tem de ser moralmente superior a toda a gente, não percebo. É que este pessoal parece aquelas velhas que competem para ver quem é que tem mais doenças, sabem? Só que este pessoal ao invés de competir por doenças compete para ver quem é que é mais santo e ultra progressista. Vou falar sério. Nunca mais vou ver nada de Louis Siquei. Nunca mais vou ver nada dele. Nada! Nada! Aquele porco chauvinista. Nunca mais vou ver nada dele. Nunca! Ai, tu nunca vês mais nada do Siquei? Tu e eu pá! Eu peguei nos meus DVDs todos do Spacey, reguei com gasolina e peguei fogo pá! Peguei fogo e parti a televisão e parti o DVD porque tinham sido consporcados por ele pá! E mais! Vendi a minha casa! Vendi a minha casa que tinha lá um postre do American Beauty! Estão a ver? Agora moro na rua mas não vejo mais nada do Spacey pá! Ha! Agora não vejo o Siquei pá! Ai, ai sim! Ai vocês! Estou eu pá! Eu arranquei os meus olhos! Eu arranquei como tenaz peguei e arranquei os meus olhos! Para não ver mais nada de ninguém! Eu não vejo mais nada de ninguém! Ninguém! Eu! Eu é que sou o mais santo! Eu é que sou o mais moralista! Eu sou o progresso! Eu é que sou o progresso! Eu é que sou o progresso! Eu peço desculpa! Bom, mas o que eu acho mais piada nesta gente é a sua hipocrisia. Porque na verdade este pessoal não é muito diferente dos violadores que condenam. Porque tal como eles, aproveitou os momentos de fragilidade para impor a sua vontade e levar a sua avante, construindo uma narrativa que há anos gostava guardado. Dizer coisas como esta. Sim, agora todos os homens comediantes são maus porque o Louie Siquei andou a bater umas à frente de mulheres. Porque generalizar e estereotipar é errado. A não ser quando não dá jeito. Por acaso isto do Siquei? Porra! Que patético, não? Um gordito, careca, ruivo ali a esfregar o tarulito e a pedir a mulheres para verem. Quase tenho tanta pena das vítimas como dele. Isto é um loser, não é? Eu seria incapaz, posso dizer já, seria incapaz. Porque para mim masturbação é uma coisa para ser feita em casa, sossegado, sozinho, com as luzes apagadas, a ver mau porno ao português, tipo o fim de semana lusitano. O meu marido disse ao leão. E tem que acabar em vergonha, tem que acabar em vergonha. E tens pedido desculpa aos teus avós, porque caso haja vida depois da morte eles estiveram a ver isto e... é chato. Se calhar é por isso que eu nunca vou ser um comediante de sucesso. Mas no meio disto tudo o que eu não consigo perceber são os castigos que as pessoas querem que este pessoal leve. Primeiro convém dizer que em todos os casos têm a mesma gravidade. O caso do C.K. tem muito menos gravidade que o caso do Space e o caso da St. Hoffman tem incomensuravelmente menos gravidade do que o caso do Einstein. Logo faz-me um bocado de confusão que se meta tudo no mesmo saco. Porque isto é desrespeitar as vítimas. E até os agressores. Supermos bem as coisas. Por exemplo, o Bill Cosby esforçou-se muito mais que o Ben Affleck. Tinha a coisa muito mais organizada. Compravam os whiskeys, faziam chás, metiam os comprimidos, faziam os coquetails. Parece-me agora uma falta de respeito de estar a compará-los. Mas qual é que é a pena certa para esta gente? É pelo que eu tenho visto na internet. A maior parte do pessoal só aceita o total eclipse. Ai, o C.K. e o Space e o Mel Gibson não podem mais voltar a trabalhar. Ah, não sei. Não sei se isto é o mais certo. Acho que todos concordamos que eles deviam ser julgados e os culpados deviam ser presos. Mas depois de cumprida a pena, porque é que eles não podem voltar a trabalhar? É que se assim for, nenhum recluso pode voltar a ter uma vida profissional. Isso quer dizer que a reintegração social, a hipótese de redenção e a reabilitação não servem para nada. Assim sendo, a única coisa que sobra é a pena de morte ou prisão perpétua para todos os criminosos. É isto que nós estamos a defender agora? Bom, então mandámos-los todos para o meio. Quer dizer, o que é que pode acontecer? Foi assim que se criou a Austrália. Eles agora são mais evoluídos que nós, portanto, se calhar é a solução certa. Não sei, não sei. Isto é tudo muito complicado de decidir. Isto é uma área que parece a pintelheira do Rui de Carvalho. É cinzenta. É um humor gratuito só porque sim. Ah, mas não falaste da Mariah Carey, da Britney Spears e da Demi Moore e elas também foram acusadas de assédio? Pois não, porque são mulheres e as mulheres são sempre vítimas. Mesmo quando são agressoras, não é? Bom, e agora resta ver como é que as coisas desenvolvem. Porque a partir de agora cada dia é uma surpresa e cada um leva a coisa como quer. Eu, por exemplo, para não deprimir, decidi levar a coisa mais na desportiva e comecei a fazer cartões de bingo com atores. Já só me falta o Carl Weathers ser acusado que é para fazer linha. Quem está a ser assediado? Quem também está a ser assediado? Eu, Tati, está a ser assediado. E vocês, se quiserem ser assediados por mim, apareçam dia 20 no Teatro do Bairro para o meu espetáculo ou o Homem Branco Privilegiado, que vai ser gravado. Portanto, preciso que esteja bué da Sheiky para parecer que sou um comediante de sucesso, não tenho que ir bater pívias. Isso é chato. Ou o dia 24 no Teatro Sala Bandeira no Porto. Homem Branco Privilegiado, dia 20 Lisboa, dia 24 Porto, apareçam e... Mas não se diga ninguém que é chato. Está bem? Até para a semana!